João Paulo, mais um desafio superado, passou pelo Estrela Potiguar com um grande resultado. Comenta um pouco sobre esse jogo, um ciclo do tempo bem diferente do primeiro, né? É, isso foi dois confrontos bem equilibrados, né? Tanto o primeiro como o segundo, como você mesmo falou aí, fora o segundo tempo. No segundo tempo a gente foi bastante superior, né? A gente fez dois gols no segundo, podia ter feito três, quatro. Mas o mais importante é que a gente tá vendo a evolução do grupo, né? Como eu falei sempre pra eles aqui, que eu não quero chegar na semifinal, nas quartas finais, nota 10. Eu quero chegar na final da nota 10. Então a gente tá vendo que o grupo tá evoluindo, é um grupo bastante jovem, tá evoluindo a competição. E a gente tá no caminho certo, esperamos agora passar mais esse objetivo que vem aí nas semifinais. E agora uma fase diferente, semifinal, mais um adversário já conhecido. Haja visto que vocês enfrentaram o Globo na primeira fase e foi um grande jogo, 2x1 pro América. O que esperar desses dois jogos contra o Globo, já que, e tendo inclusive o primeiro, já marcado pra Serra Merida no próximo sábado? Isso, vai ser um jogo bastante equilibrado, eu tenho certeza disso. É uma equipe bem qualificada, é a equipe do Globo. É uma equipe onde 70% dos outros atletas já são atletas profissionais, vinha jogando na Série D, né? Tem uma minutagem maior do que a nossa equipe. Mas a gente tá trabalhando aí firme, né? Vamos tentar consertar os erros que a gente fez ali dentro da equipe Estrela Potiguar, né? E melhorar o que a gente vem fazendo de bem pra gente tentar surpreender a equipe do Globo fora de casa. Alguns atletas se destacaram contra o Estrela Potiguar, como o Henrique, o Fernando, né? O que você tem a dizer desses atletas que vêm ganhando cada vez mais minutagens na base e crescendo seu futebol? São dois atletas com bastante qualidade, né? Tecnicamente eles são bem acima, né? O que eles precisam é muito de jogo, de jogar, né? O Henrique vinha muito tempo sem jogar, então ele não começou muito bem a competição. Agora ele tá se soltando mais, a gente tá vendo aí que ele tá se destacando bem. E aí o Fernando é um atleta que a gente já conhecia, né? A gente trouxe pro América e sabe o nível dele. É um cara bem finalizador, forte, né? Tem uma boa batida. Então isso tá fazendo a diferença, né? Pra aqueles dois se destacar com mais. No último final de semana, o América disputou seu primeiro jogo na Arena América nesse campeonato de Portugal Sub-20. Faz diferença jogar aqui num gramado diferente, numa qualidade diferente de gramado, num campo que você já conhece, já pode treinar mais tempo? Pra gente faz, né? Porque, tipo assim, a gente jogou muito, não jogou um jogo num campo do Portuguai. É um gramado, uma grama totalmente diferente. O Ronaldo Marquinhos totalmente diferente. Só que como a gente, o clube, deu a oportunidade da gente trabalhar, da gente treinar, né? Os atletas assimilaram bem como é que era, né? A batida da bola, a bola corria mais. Então, pra o nosso time, que trabalha pé em pé, toque em toque, eu acho pra gente isso é um ponto positivo. O que é isso é um ponto positivo? O que é isso?